Sem Jesus não dá pra viver Você pode viver sem a família Você pode viver sem seus parentes Você pode viver sem seus amigos Mas só tem uma coisa que não dá, não dá, não Sem Jesus não dá pra viver Não, 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 não dá, não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Sem Jesus não dá pra viver Não, 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 não dá, não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Você pode viver sem a família Você pode viver sem seus parentes E você pode viver sem seus amigos Mas só tem uma coisa que não dá, não dá, não Sem Jesus não dá pra viver Não, 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 não dá Não, não dá pra viver sem a família